E aí Fred, Fred, para de latir. Vamos fazer um mingau com a mamãe? Vamos fazer um mingau com a mamãe? Oi, gente. Oi, gente. Bom dia. Bom dia, gente linda. Preparando o meu mingau. Agora, eu tô vendo, gente. Eu gosto muito disso daqui, ó. Aveia, tá vendo? Deixa eu ver pra vocês, ó. Aí eu coloco um pouco de leite. E aí, assusta não que é o Fred. Não, ó. O bom dia dele é assim. Ó o brinquedo dele, o que que é? Vou preparar o meu mingau. Ó a minha narraçãozinha dele também, né, gente? E o bom dia dele já acorda, não é ligado nem no 220, é no 420. Deixa eu pegar um leite aqui rapidinho. E preparando o meu mingau. Preparando o meu mingau, ó, gente. Aí eu coloco aqui um pouco de leite, não é muito não, ó. Tá ótimo, tá vendo? Depois eu venho com a aveia, eu coloco aqui. Aí eu venho e coloco aqui. Pronto. Aqui, aqui. Aí eu venho depois com umas colheres. Eu coloco, não coloco muito também, não, gente. Coloco umas três colheres, mais ou menos. Açúcar, então, é um pouquinho de açúcar só. E se quiser também colocar banana, tá? Ó. Uma, duas, três, quatro. Vamos a senhora mexendo. Tá bom, gente? O café da manhã da loira traiana. O dia está nublado, hoje não está. Sol está maravilhoso. Pra gravar, ó. Ó, espetacular. Aí eu venho com um pouquinho de açúcar. Só um pouquinho. Não coloco muito. Tá ótimo. Vocês sabem disso que é... É porque ele quer ir pra rua, você viu, gente? Ele fica assim na porta. Não é agora a hora de ir pra rua. Fala bom dia lá pra nossos amigos e amigas. Gente, vocês sabem disso que eu estava falando açúcar. Não faz muito bem, né? Sal, então, nem se fala. O cafezinho já está aqui desde as cinco da manhã. Foi o seu Hélio que preparou, né? O cafezinho. Tem até bolinho também, ó. Tem bolo. Bolo de laranja. O seu Hélio já estava tomando o cafezinho dele. Gente, bom dia. Um ótimo dia a todos vocês aí. Aqui é rápido, tá, gente? Um bingãozinho, né? Só deixando mais um pouquinho. Aí eu venho e coloco... Vou colocar aqui, peraí, gente. Só um pouquinho. Eu vou estar colocando aqui no... Olha que bonito. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar nessa xícara que tem enorme. Pronto. Já está preparado o meu... Ó, gente. Meu mingau. Pronto. Depois aqui eu coloco água. Deixa eu colocar aqui. Pronto, gente. Ó. Meu mingau. Olha, meu mingau. Pronto. Maravilhoso. O senhor está lá em cima, gente. Se barulhar, é porque o senhor está arrumando a caixa d'água. Porque esses dias deu um vento. Mas ventou muito. Um vento muito forte mesmo. E o que aconteceu? A caixa... Levou a tampa da caixa d'água, né? Então, tem que limpar, jogar água fora, né? Porque senão se dá aqueles mosquitos, né? Então, tem que estar limpando. Você vai levar água sanitária e está limpando lá. Ai, gente. Que delícia. Vou deixar aqui esfriando. Enquanto isso, vou tomando um cafezinho aqui também. Foi preparado pelo seu Hélio. E, claro, falando para vocês um bom dia, um ótimo dia. Que Deus abençoe o seu dia maravilhoso a todos vocês aí. Que acompanha a Loura Praiana, casal praiano. Se Deus quiser, logo, logo iremos apresentar para vocês. Mostrar muitas praias aqui. Tanto no Guarujá, quanto no Litoral Sul, Litoral Norte. O meu bom dia a todos vocês. Que Deus abençoe o seu dia maravilhoso. E olha que linda essa xícara. Meu coraçãozinho a todos vocês. Um beijo no coração de todos. E vamos com o café da manhã. Eu estava pensando em todas as manhãs. Não falo todas, né? Mas uma manhã sim, uma manhã não. Gravar para vocês como é a minha manhã. O meu café da manhã, claro. Às vezes é fruta. Às vezes é o mingau. Muito bom. É que o Suálio não comprou banana. Mas tem melão aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Tem melão. Tem melão. Tem manga. Olha, gente. Tem melão. Tem manga. Olha isso daqui. Então, às vezes é fruta. Meu café da manhã. Às vezes é mingau. E vai ser o meu café da manhã com vocês. Um dia sim, um dia não. Tá bom? O vídeo de hoje foi esse. Rapidinho. Pela manhã. Desejando a vocês um bom dia. Uma boa tarde. E uma excelentíssima noite. Gente linda. Um dia lindo. Para as pessoas lindas. Lindas igual a vocês. Que me acompanham. Fui. Agora vou tomar um banho. Colocar aqueles biquínis. Que vocês sabem disso. E vamos gravar. Vídeos para o youtuber. Até o próximo. Vai um cafezinho. E vai um mingau. Hã? Até o próximo. Se Deus quiser. Olha como que fica, gente. Ó. Bom dia. Com muita alegria. Beijo. Ó. E olha como tá escrito aqui. Tá vendo? Beijo. Até o próximo.